O que te traz felicidade? Neste vídeo eu vou falar sobre a responsabilidade da felicidade E aqui meu nome é Juliano Alge Então seja todo mundo bem-vindo Por estar se inscrevendo, por acompanhar, por dar aquele like O primeiro item que devemos reconhecer é reconhecer Esse é o primeiro item Muitas pessoas são felizes e nem sabem ao seu redor Olha só, basta olhar ao seu redor Vou colocar um exemplo muito prático Havia um doido que ele andava e desviava o trânsito na contramão E ele falou, eu estou feliz aqui, estou bem Ele ligou o rádio, ele ligou o rádio e veio a noticiária, a jornalista falando lá o seguinte Ô gente, tem um louco andando pela rua, na contramão E ele ouvindo essa notícia, sabe o que ele pensou? Poxa mano, está todo mundo louco, está todo mundo na contramão E na verdade, quem estava na contramão era ele mesmo É muito importante reconhecer os seus erros Às vezes você acha que está certo fazendo o que você está fazendo e não está Basta você reconhecer os seus erros Mas pode ser que você ache que não está no caminho certo da felicidade e está Vai do seu ponto de vista Tenho que reconhecer sempre a hora que eu esteja na contramão Porque se eu não saber a hora que eu estiver na contramão Eu posso bater de frente e detonar Então eu tenho que tomar cuidado sempre Será que está todo mundo certo, só eu estou errado? Vai de você autoanalisar É muito bom acordar com essas reflexões e compartilhar aqui com vocês Então todo dia de manhãzinha vamos tentar começar com uma boa energia e uma boa mensagem E olha que me traz felicidade fazer isso Compartilhando um pouquinho desse modo de vivência Estou balanceando aqui um pouquinho as coisas Porque o dia que não dá para fazer nada aqui Pelo menos eu consigo trazer aqui uma mensagem legal para vocês Nem que seja curta Olha a situação da minha cama hoje Eu tenho uma opção bem bacana aqui na minha casinha Que é dormir no modo cama de solteiro ou cama de casal Então agora a cama está no modo solteiro Vou começar a organizar isso aqui Quando a gente acorda de manhã a gente tem que fazer ginástica, não tem? Então a ginástica dobrar a coberta Aqui está no modo cama solteiro E tem o modo cama de casal Este é o modo cama de casal Passo 2 Autoanalise-se Eu faço o dia também me analisando aqui minha vida Para eu poder tomar os passos certos na hora certa E para isso eu tenho que autoanalisar Atento olhando, vigiando cada passo Para você não tomar a decisão errada Então bater de frente com essa pessoa que esteja na contramão Vindo no seu caminho Se você está feliz vivendo o que você está vivendo Continue assim Agora se você não está feliz vivendo o que está vivendo E sabendo o que te faz bem Você vai saber qual é o caminho certo do que te faz bem Tem uma coisa que me está fazendo muito bem hoje Que é até o compromisso com o que me faz bem Aquilo que é seu foco Que vai te fazer bem Você não deixa em segundo lugar Vai fazer sempre em primeiro E em primeiro lugar nesse momento Que para mim está sendo gravar vídeos aqui para vocês E isso está me fazendo bem Que essa mensagem não só serve para vocês Como também serve para mim Assim como também eu tenho que ter responsabilidade Com que com esses vídeos aqui Dar atenção e continuar o projeto Ontem que eu passei uma dica exclusiva aqui no canal Falando dicas para youtubers Como você fazer o seu canal crescer E esse vídeo aqui Praticamente ele serve até de extensão para esse assunto Mas ele serve para um assunto universal De muitas outras coisas Que você pode pegar essas informações que estou te passando Então esse foi o item 3 Tenha compromisso com o que te faz bem É colocar uma roupa para lavar Porque é sempre bom não deixar acumular muito Então já tem que fazer e já faz Agora eu vou deixar de molho Por umas meia hora Daqui a pouco já venho aqui Enxago a estente E essa é a rotina de estar vivendo em uma Kombi É a mesma rotina de estar vivendo em uma casa normal No café da manhã, lavar roupa, almoço E realizar essas obrigações também é felicidade Porque se a gente não realiza A gente deixa acumular E tarefas acumuladas para fazer Dão tristeza Quando você faz Você se sente feliz Você se sente leve Se sente bem E para você continuar se sentindo bem Com essas obrigações Você tem que estar sempre fazendo o mesmo E tendo compromisso Aquilo que às vezes você não gostava Porque acumulava E aí você não deixa acumular a tarefa Então você faz com muito mais felicidade E fazer as obrigações Traz sim muita felicidade Que você só tem depois de concluir Depois de meia hora Já fica pronto para poder estender no varal E já concluir aí mais uma tarefa importante do dia E você que se inscreveu aqui no canal E faz parte dessa comunidade Que está aqui acompanhando meu dia a dia Como é Quero fazer uma pergunta Se você está gostando desse formato de vídeo É um jeito que eu estou conseguindo atualmente Todos os vídeos não vão ser idênticos E dia que é mais corrido Eu não tenho como mostrar o dia inteiro Então eu consigo mostrar um pedacinho do dia Com esta mensagem que eu posso passar para vocês Porém essa semana aqui Eu estou fazendo uma filmagem Para clientes E eu estou fazendo minha rotina Um pouco diferente nessa semana Mas no dia a dia Eu estou sempre aqui reformando essas Kombis Mexendo nessas Kombis Sempre aprimorando algumas ideias aqui Então você que está me acompanhando aqui no canal Você está vendo não só os projetos das Kombis Como também o projeto da minha vida E como reflexões Que eu posso trazer aqui para vocês E por hoje o vídeo foi este Amanhã vai ter mais episódios Que compartilhando junto com vocês Até amanhã